Qual é a relação entre as Miss? Vocês têm um grupo de WhatsApp, por exemplo, só de Miss? Que nem tem de ex-BBB? Não temos agora. Não temos um atualizado, mas eu acho que eu tenho. Eu acho que deve ter um grupo. É que ele deve estar dormindo, o bicho está adormecido. Porra, Dada. Tem um grupo. Dada, vamos agitar esse grupo, Dada? Vamos dar adormecido. Eu quero, eu quero. Vamos criar, vamos criar. A gente vai sair daqui, vamos criar esse grupo. Coloca como Miss Cacheirinha e coloca no grupo. Já me falaram que tem um grupo bem ativo, de umas Misses. Eu tenho um do Miss Universo. Legal. Mas tem uma das Misses do Brasil um pouco mais antiga. É as Miss Alumni, né? Galera, velha guarda da Portela, nome do grupo. Verdade, tem um grupo de Misses super antigo. Eu não sei se tem. Misses do Brasil, alguma coisa assim. É, Misses do Brasil. Eu não sei se tem grupo na rede social, na verdade, no WhatsApp. Tem outra coisa que eu sei. Eu sei que tem no Instagram. Se as antigas devem ser no Orkut, né? Não, mas é toda. Não, esqueci que existe isso. Esse grupo é todas. Tudo senhora de idade. Eu acho que deve ter Miss dos anos 90, tem Miss dos anos 2000. É tipo de todos os anos mesmo. É um grupão, assim. Cara, mas é muito legal. Você realmente entra pra uma irmandade. É, pra sempre, pra todos sempre. É tipo uma família, sabe? Tipo, você entrou agora. Eu faço questão de chamar elas de irmã, assim. Por exemplo. É tipo isso. Eu mando uma mensagem, irmã, tal, 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 tal. E você conversa com muitas Misses? Vocês se conversam? Eu puxo muito assunto. Sim. A gente conversa bastante. Eu tive muita sorte que o meu Miss Brasil só foram cinco meninas. Então, no dela foram todas as 27 candidatas. O meu teve uma seletiva à distância, né? Então, começou com as 27, depois foi cortado pra 16, pra 10, pra 5. E teve só a final, né? Às 5 foram confinadas. Então, a gente teve uma oportunidade de se conhecer muito bem. E passar muito tempo juntas. Então, por exemplo, quando você tem 27, todo mundo não se entra na mesma mesa. Você não toma de um lado lá. Não, você nem memoriza o nome de todas as meninas. Não, é só pelo Estado, tá? Não existe você falar pelo nome. É isso mesmo. É isso. É tipo, pra sempre, a Piauí, sabe? Todo mundo se fala pelo Estado. Eu pedia pra me chamar de Espírito Santo, porque eu tinha muito orgulho. Então, elas me chamavam de... Não, Espírito Santo, por favor. Me chama de Espírito Santo? Espírito Santo é longo, né? Mas olha, eu fui assistir o Miss Brasil ano passado. E torcer pra Duda, que era a Miss Espírito Santo 2021. E eu lembro, assistindo o show, eu não conseguia gritar. Miss Espírito Santo! É muito longo. Era muito longo. Então, eu comecei a gritar Duda. E aí, eu falei pra minha torcida toda. Eu falei assim, ninguém vai gritar Miss Espírito Santo. Grita Mia, Mia. Só que aí, ninguém sabia se tava gritando pra Mia ou pra Minas. Aí, eu só peguei tudo como se fosse Mia e eu abracei. Foi muito bem, porque na torcida faz diferente. Enquanto você grita dois Espíritos Santo, Goiás gritou oito vezes. Exatamente. Essa é a vantagem de ser Piauí, porque é fácil. Piauí, já tá logo. Piauí é ótimo, é sonoro. Piauí, Piauí. E era assim que você faz isso. É Espírito Santo. Perdeu, você perde a doutora. É verdade. Perde a energia. E fora que no Piauí os caras... Você tá doido, doido! Isso é correto, entendeu? Tipo isso. Bora, menina véia! Então, eu já falei, não vai rolar. Poxa vida. Grita Mia, por favor. Não, mas a gente faz bastante amizade. O engraçado é você falar disso. É que eu, enfim, fiz o grupo do Pernambuco e Paraná, Piauí, ficavam... O meu era por letra, eu acho que o seu não era. Não, o meu só tinha cinco meninas. É, mas... O dela era mais... Mas já mudou. Não precisava nem de um ônibus, cabia no Uber. Pegava o Uber, te dava o motorista, dava a chave na mão de uma da CIN. Pode ir. É, não. Encontra a gente no shopping. O dela já foi um estilo mais pandemia, então foi um pouco menor, né? Fala cinco num sandeiro e manda embora, vai. É, o evento foi diferente, né? Foi atípico. Mas no meu ano, como, enfim, estavam todas as meninas, né? A gente fazia amizade, assim, tipo, eu conversava com, sei lá, a Goiás no primeiro... No último dia, eu via a Goiás de novo, sabe? Era nesse nível. E tem uma... No último... Acho que no meu último evento lá do Miss Brasil, foi um dia antes da final, eu sentei, assim, pra conversar numa gravação com a Miss Alagoas. E foi a única vez que a gente conversou. E a gente conversou, tipo, umas quatro horas. Até hoje, somos amigas. Tipo, muito amigas. A gente só conversou no último dia de confinamento. Que legal. Olha a conexão, que é louca. Eu consegui... Eu me sinto muito sortuda, porque eu consegui ser... Ficar amiga de todas elas. E eu converso até hoje com todas elas. E foi real, assim. Eu repeti muito... O pessoal acha que a gente corta o salto, que a gente puxa a cabeça. E me perguntam muito sobre isso. Ah, tinha essa competição e tal. Eu falei muito, assim, que ser Miss é uma competição de você contra você mesmo. Porque eles não estão buscando algo específico. Polegadas, uma mulher que tem um curso superior em tal coisa. Não. Eles estão buscando uma mulher completa. Uma mulher que vai ser um bom exemplo. Uma mulher que vai trabalhar pra caramba. Então, o objetivo é você virar a melhor versão de si mesma. Então, se você tá olhando pro lado e tá... Se comparando, né? No meu caso, tinha Ceará, Minas, etc. Você tá querendo ser melhor do que a Minas? Ou tá querendo ser melhor do que o Rio Grande do Sul? Você nunca vai ser uma versão melhor de outra pessoa. Então, eu falava muito, muito, muito isso. Eu recebia muitas mensagens de, tipo, comparação. E eu acho que no final, a energia tava muito linda. As pessoas não acreditam, mas tava muito bonita. E só acreditaram no que eu estava falando no momento que eu ganhei a coroa. Agradeci os jurados, agradeci a Deus. E eu virei pra trás e eu só fiz assim. E todas elas eram correndo. E foi um abraço tão gostoso, tão verdadeiro. Que foi a minha primeira postagem, que eu mesma fiz. Foi esse momento, tipo, eu virando e a gente se abraçando. E elas falaram coisas lindas no meu ouvido. E continuaram pelo mesmo processo, né? Todas elas, assim, sofreram muito, assim, no sentido de... Abdicaram de muitas coisas, sabe? Pra estar ali. Então, a gente meio que se abraça, assim. Todo mundo sabe como é difícil. Então, acho que ninguém perde ali, né? E uma criou muita admiração pela outra. É. Que da hora. Porque você tem que evoluir muito o seu ser. Ô, DVD. Fala, Marcão. Ô, você tá de sacanagem que você não tá inscrito no nosso canal de corte. Não, mas precisa. Ô, cara, você que faz essa merda, você não tá inscrito, pô. Por isso mesmo. Eu tô lá acompanhando, eu vou ver depois de novo. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse negócio agora, curte os vídeos. Tá bom, Marcão. Olha, eu vou ver se você tá no canal oficial também, no Elementar Show, hein. Esse também tem que se inscrever nos dois? Você tá de sacanagem, só pode ser, eu não aguento mais. Tá bom, Marcão, vou me inscrever, caramba. Vou me inscrever. Ó, vou dar like no último... Desligou, filha da puta.